Canal brega exclusivo É o príncipe cachorrada Gosto muito dessa vida Racine Neto A evolução do brega funk Eu já tô viciado no jeito dessa novinha Pilantra safada que fuma uma verdinha Manda áudio no zap falando só sacanagem Se junta com as amigas pra dar fruta com as amigas Pilantra safada numa peixe a pele é verca de um jeito bom Gosto de viver com ela porque ela tem o tom diferente Ela faz o que as outras Ela pensa por dia que vai duxar Então ela vai pro chão Ela me fecha a pele fica de um jeito bom Gosto de viver com ela porque ela tem o tom diferente Ela faz o que as outras Ela desce pra ir do chão Ela desce pra ir do chão Ela desce pra ir do chão Vai Racine Neto, você é foda cachorro Eu já tô viciado no jeito dessa novinha, pilantra safada, que fuma uma verdinha Manda áudio no zap falando só sacanagem, se junta com as amigas pra dar fita com a Manda pra dar sentado, uma petecha perreca de um jeito tão bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom diferente, ela faz o que as outras Não pensa por de um jeito que ela vai pro chão, uma petecha que é roca de um jeito tão bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom diferente, ela faz o que as outras Pra dar de baixo no chão, pra dar de baixo no chão Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom diferente, ela faz o que as outras Mais um pouquinho doida